A maioria das mulheres desconhece que a gravidez pode afetar a visão, segundo pesquisa realizada pelo oftalmologista do Instituto Penido Bourdieu, Dr. Leôncio Queiroz Neto. Na gestação, ocorrem várias alterações hormonais e algumas mulheres também podem ter doenças ligadas à visão, como o glaucoma e ceratocone, usando algum medicamento ocular que pode afetar a gravidez. O Dr. Leôncio aconselha que as mulheres deem uma atenção especial a essa questão. Eu acho que as mães que já têm alguma doença prévia ocular devem consultar também o oftalmologista. Muitas vezes o oftalmologista, num caso com ceratocone avançado, ele tem que orientar, conversar com obstetra sobre o parto. Muitas vezes é melhor uma cesárea do que um parto normal. Nós sabemos que não existe nenhuma droga que é testada em gravidez ou nas mães pelos próprios protocolos mundiais. Então, pacientes que muitas vezes têm glaucoma, nós temos que trocar por colírios que possam ocasionar uma repercussão ocular menor. Olho seco e variação do grau também são comuns, diz o oftalmologista. Sem dúvida, pela variação hormonal, as pacientes podem apresentar um olho mais seco. Com isso, é desejável o uso de lubrificantes oculares e lágrimas artificiais. Na gestação, é comum o olho seco e também a flutuação, a variação do grau prévio que a paciente tem. Nós temos, às vezes, pacientes que são usuários de lentes de contato, que não toleram o uso da lente de contato pela variação da ceratometria, da curvatura ocular. Geralmente, se está ocorrendo uma flutuação de grau durante a gestação, se não for muito grande, nós podemos manter o mesmo óculos e, após retornar o ciclo menstrual, geralmente, uns dois meses após a amamentação ou durante a amamentação, aí sim, damos uma nova refração para o paciente, um novo óculos. Os cuidados com a visão da gestante também são importantes porque os problemas podem afetar o bebê. Por isso, logo ao nascer, hoje, existe o teste do olhinho. Nós temos crianças que podem nascer com catarata congênita, por alguma falha na vacinação da rubéola. Nós temos os casos de toxoplasmose. Nós temos a sífilis. Por isso, é muito importante todos os exames, os protocolos pré-natais e das sorologias que devem ser feitas. Ouvimos o oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto.